O Tribunal de Contas da União vislumbrou o superfaturamento. O que é isso? Você está tendo o poder pagando mais sobre um produto que vale menos do que aquilo que está sendo pago. Determinou a suspensão desse pagamento e encontra-se em análise. Você tem irregularidade no processo de licitação da empresa que ganhou o serviço. Você tem falta de formalização da dispensa de licitação. Você tem projeto técnico para um investimento desse vulto realizado de forma irregular. Você tem irregularidades no próprio cronograma de pagamento desses valores. Ou seja, são vícios que demonstram o mau uso do recurso público naquela região. A produção do RDA Repórter entrou em contato com o escritório da União Engenharia aqui em Belém, que fica na Travessa Pariquis. Mas ninguém da empresa quis falar sobre o assunto. O órgão responsável pela licitação desse projeto, porque aquilo que tem visto, a União não poderia estar participando de nenhum tipo de licitação. É a prefeitura. A prefeitura é responsável pela contratação. Você tem um convênio federal em que a Caixa faz um acessamento técnico, mas quem é responsável pela execução é a prefeitura. E ela não só não realizou a licitação, como fez por dispensa. E não formalizou esse procedimento contratando essa empresa de Engenharia. As denúncias chegaram ao procurador da República, Daniel Avelino. Ele repassou as acusações ao Tribunal de Contas da União e já notificou a prefeitura de Belém. A gente já tem muitas informações, a gente está só fechando alguns dados que ainda são necessários. E aí, se realmente for comprovada a utilização irregular de recursos públicos nesse projeto, cabe ação de responsabilidade por improbidade. E a improbidade tem como as sanções, o ressarcimento, todos os envolvidos terão de ressarcir a quantia mal empregada. Tem como consequência a perda do cargo pelos dirigentes responsáveis, no caso a prefeitura, o prefeito. Tem como sanção a perda dos direitos políticos, entre outras, que a lei estabelece. Isso pode ainda vir a gerar também responsabilização do ponto de vista criminal. Se realmente for constatada e comprovada a fraude em processos licitatórios. Mas as famílias que receberam os apartamentos também reclamam da péssima qualidade da construção. Sim, eu estou enfrentando essa água que está caindo aqui, né? Tem goteira lá da casa do meu filho, né? Chove tudo, aí cai todinho, não posso nem ficar aqui. Eu dou um aqui na frente, né? Aí pronto, passou horrível. É do banheiro e tem uma goteira bem aqui, ó. Vou dizer. Aqui, ó. Uma goteira bem aqui. E essa aqui é do banheiro. Está caindo também de lá. Aí pronto, dá. Problema, né? Não posso ficar assim, né? Morando aqui. Veio da pia lá de cima. Aí eu mandei chamar eles para eles resolverem, entendeu? Vieram, quebraram, botaram um durapox aí que não era por certo para eles fazerem, entendeu? E voltou de novo a infiltração e caí, hein? Eu tive que tirar minha cama daí do lado para botar para cá porque pingava tudo aí em cima. E esse cano é da onde? Do banheiro? Da pia, aí de cima. E esse buraco aqui apareceu ou deixaram? Não, aí não, não estava assim, não. Eles eram tampados, né? Com gesso. Quando eles vieram fazer serviço, eles quebraram e deixaram assim, do mesmo jeito aí. Aí fica difícil, né, da situação. Eles querem. Ah, porque tem que... A casa de cima tem que ir lá joltar. Se a pessoa de cima não tiver condição de ir lá joltar a sua casa, quer dizer que todo tempo vai ficar essa infiltração aí. Aí vai com o tempo. Isso pode desabar. Essa infiltração aqui, que eu passei um produto, né, que deu uma paradinha, mas eles simplesmente disseram para mim, quando eu chamei, que enquanto a vizinha não rebocar o apartamento dela, não vai parar essa minha infiltração. Quer dizer que eu, para não ter esse problema na minha parede, eu vou ter que rebocar a casa da vizinha. Essas pessoas que são responsáveis pela obra quando estão por aqui, o que eles dizem é que a gente tem que ter paciência, que vai ser ajeitado. Por enquanto o projeto está parado, mas quando voltar eles vão ajeitar. Agora, não sei como, né. Então, temos que ficar esperando por eles, a boa disposição deles. E temos que rezar para que não venha desabar nenhum apartamento desse. Agora, um outro problema. Se a senhora quiser lavar a sua sacada lá em cima, o que é que acontece? O que é que acontece é que sempre a água cai no pátio da vizinha. Aí, todo tempo ela reclama, mas eu não posso fazer nada, porque foi eles que botaram aquele cano até ali. A mesma coisa, essa outra vizinha aqui, ela reclama também, porque a água aqui da área que a gente lava cai no pátio dela. Todo tempo ela tem que pôr um balde ali para a água, suja daqui de cima. Todas as vezes que eu jogo a água lá, eu tenho que gritar de lá para a vizinha, lá vai a água, aí a vizinha corre daí da porta dela, né, que é para não cair a água suja em cima da cabeça dela. Já molhou, já molhou, já molhou, é, visita dela que estava aqui conversando, eu simplesmente esqueci de gritar e acabou molhando. Numa análise inicial, isso é, basta ir no local, você constata que o projeto foi mal executado, né, em uma análise sem qualquer conhecimento, você percebe que tem fossa jogando esgoto a céu aberto, né, casa, melhor dizendo, jogando esgoto a céu aberto, você tem fiação junto com caixa d'água, você tem rachaduras em casas que são novas, rachaduras, infiltrações em casas que são novas, ou seja, você tem recurso público mal empregado. No ano de 2007, o projeto de revitalização da Vila da Barca conquistou o selo Mérito 2006, concedido pela Associação Brasileira de Habitação e Secretarias de Habitação, na cidade de Palmas, no Tocantins. Na ocasião, a Prefeitura de Belém também recebeu o título de Instituição Destaque no Saneamento Ambiental, pelos projetos realizados na área da Vila da Barca, prêmio que a população da comunidade gostaria de comemorar. E nós pedimos aqui, através da RBA, tá, que o Ministério Público Federal vai assistir essa programação, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, que eles vão a fundo nisso, porque tem uma grande caixa preta em cima deste projeto. Dinheiro havia para fazer um trabalho bem feito. Muito dinheiro foi investido, muito dinheiro foi investido nessa obra e foi mal executada. Vai levando um pé na bunda, vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais, E vai saindo, vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás, E bota a mão no bolsinho, não tem nada, e bota a mão na carteira, não tem nada, Não tem condições de pegar, não tem. Vou morar na rua com minha família. O RBA Repórter de hoje deu início às inúmeras denúncias feitas pela população paraense ao longo do primeiro ano de exibição. Outras reivindicações que chegaram à nossa redação estão sendo investigadas. Continue mandando suas denúncias. Esse programa pode ser a sua voz. Até o próximo sábado ao meio-dia. Outras reivindicações que chegaram à nossa redação.